Hoje vamos falar sobre a história do artista que nunca conseguia terminar sua obra. Qualquer semelhança com Tolkien não é mera coincidência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre mais uma das histórias de Tolkien que não envolvem a Terra-média. Nos últimos meses já falamos de Roverandum, Mestre Gil de Ham, entre outros. Mais um tempo atrás nós falamos sobre a Queda de Arthur. O conto de hoje foi publicado no livro Árvore e Folha, o mesmo que contém também um ensaio sobre histórias de fadas. Leaf by Neagle, no original, pertence ao período de 1938-1939, quando Tolkien estava começando a escrever O Senhor dos Anéis. Foi publicado pela primeira vez em The Dublin Review, em 1945. Depois entrou para o Tree and Leaf, Árvore e Folha, em 1964, junto com um ensaio sobre histórias de fadas. Em 1988, houve outra edição desse livro, agora acrescentando o poema até então inédito, Mythopia, ou Mitopeia. Essa edição trouxe uma nota introdutória de Tolkien de 1964, e apresenta uma razão para se considerar essa história única entre os trabalhos ficcionais de Tolkien. Sendo um escrito de imensa visão imaginativa e que dava uma enorme atenção ao detalhe, escrever era para ele sempre um grande trabalho, e nunca alcançado sem muitas versões e revisões. Mas sobre Folha de Cisco ele conta que ele nunca foi alterado desde que chegou à forma do manuscrito muito rapidamente, certo dia quando acordou já com ele em mente. Uma de suas fontes era um álamo que ele podia enxergar mesmo deitado na cama. De repente foi cortado e mutilado por seu dono. Não sabe-se a razão. A casa onde a família Tolkien vivia em Oxford naquele tempo possuía um lote vazio a seu lado, apenas com uma plantação de vegetais e um conjunto de árvores. O quarto de Ronald Tolkien tinha uma janela que dava para o lado justamente para onde esse terreno ficava. Então era uma paisagem constantemente visível. Podemos observar então que essa peça é única entre as obras de Tolkien devido à velocidade com que ele conseguiu concluí-la. Mas não só isso. Tem também uma carga pessoal que o autor colocou dentro dela. É a única em ser um conto mais autobiográfico de Tolkien. A história tem 20 páginas e foi escrita principalmente de um estilo mais simples e direto, começando de um jeito mais parecido com as clássicas histórias de fadas infantis. Havia certa vez um pequeno homem chamado Cisco, que tinha uma longa jornada a fazer. Mas os futuros leitores não devem se enganar, pois a simplicidade de forma não foi utilizada para contar uma simples história para crianças. É de fato um conto de considerável profundidade, seriedade e força imaginativa quanto qualquer outra história de Tolkien. O conto é autobiográfico no sentido de que diz respeito à vida de um artista e como um artista responde tanto às pressões de sua absorção em suas ideias criativas, quanto às demandas de uma vida comum no mundo comum. Em outras palavras, como ele gosta de viver na vida da imaginação e ao mesmo tempo permanecer um ser moral sensível às necessidades de outras pessoas. Essa era uma situação que Tolkien teve que lidar durante sua vida adulta. Ele era o provedor de uma família com quatro filhos e ganhava a vida trabalhando extremamente pesado como um acadêmico e professor, e por muitos anos teve que pegar trabalho extra para conseguir suprir suas necessidades financeiras. A figura central da história, o Sr. Sisko, no original Neagle e na primeira tradução em português, Migália, vivia sozinho e não tinha muito sucesso como artista ou na organização de sua vida e seu tempo. Ele está pintando um quadro de uma árvore, mas fica cada vez mais envolvido nos detalhes das folhas individuais. A primeira parte da história diz respeito à sua relação com seu vizinho, o Sr. Paróquia, que demanda quantidades consideráveis de tempo, paciência e energia. Então, o Sr. Sisko precisa partir numa jornada, e fica para a imaginação do leitor se ele poderia ou não adiar essa viagem indefinidamente. Finalmente, Sisko tem que partir sem estar totalmente preparado ou sua obra finalizada. A seção do meio da história diz respeito à experiência de Sisko em outro país. Seu tratamento na maior parte difícil dentro de um hospital, onde ele ouvia duas vozes debatendo seu caso. Uma parecendo mais severa e a outra soando mais gentil. Seu segundo período de tratamento consiste em sua chegada a seu próprio país, dentro de sua pintura. Ele vê sua obra artística completa e sua vida moral e espiritual se desenvolvendo quando ele encontra seu antigo vizinho, o Sr. Paróquia, de novo. Eles trabalham juntos por um tempo, até que Sisko decide que ele está pronto para ir para as montanhas, e Paróquia fica esperando por sua esposa. Então, em forte contraste, a história retorna ao seu mundo e há uma passagem de sátira social e política aguda sobre aqueles no poder e sua atitude à arte em geral e a Sisko em particular. A história termina novamente com um diálogo entre as duas vozes que falaram antes, de quem sabemos da vida de Sisko e Paróquia nas montanhas e do efeito de sua obra àqueles que vieram atrás deles. Ela termina com uma nota de riso. Então, no espaço de 20 páginas, temos uma mini-odisseia espiritual onde Tolkien expõe sua crença cristã, sobre a qual, sem vermos nossas vidas como uma jornada a Deus, nossos talentos artísticos e em outras áreas resultarão em nada. A história é de fato profundamente autobiográfica e revela não apenas o seu cristianismo, mas também seu catolicismo romano em sua apresentação imaginativa da doutrina do purgatório, esta sendo a experiência de purificação e cura necessária para a maioria de nós após a morte, antes que a alma do indivíduo possa alcançar a visão total de Deus, nas montanhas. Apesar de sua forma em miniatura e a necessidade de um entendimento especial de suas ideias teológicas por aqueles criados e que continuam a viver numa sociedade secular, Folha de Sisko é uma história importante e deve ser vista como central no estudo da vida e obra de J.R.R. Tolkien. Música Música Legenda Adriana Zanotto Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouco mais sobre uma importante criação de Tolkien. Apesar de ser um conto curto, Folha de Sisco se destaca pela velocidade com que foi concluída por Tolkien e também pela alta carga autobiográfica que ele incluiu na obra, ou seja, a sua crença pessoal a partir do ponto de vista católico. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm contribuído para a evolução do Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. E já ativa o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho